Música Pedro lançou marrete no mar Junto com seus companheiros Quando puxaram marrete no mar A rede estava vazia Foi outra vez a rede no mar Os pescadores aflitos Quando puxaram a rede no mar A rede estava vazia Mais uma vez a rede no mar Os pescadores cansaram Quando puxaram a rede no mar A rede estava vazia Lança outra vez a rede no mar Falou Jesus aberto A estranha ordem obedeceu Porque confiava em Jesus E quando puxaram a rede no mar Que coisa maravilhosa Ela veio cheia de peixes no mar Tua vez que me mandou a rede no mar Tua vez que me mandou a rede no mar A estranha ordem obedeceu Não sou outra vez a rede no mar Falou Jesus aberto A estranha ordem obedeceu Porque confiava em Jesus E quando puxaram a rede no mar Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Ela veio cheia de peixes no mar Foi a pesca milagrosa E quando puxaram a rede no mar